Amiga, tudo bom? Com essa roupa aqui do da descabelada, eu vou mostrar pra vocês o sapato do Vini. Ai, ai. Na ponta do chique também tem alguma coisa de masculino, tamanho é muito não. Mas tem feminino a dar com pau. Você vai lá, você procura debinha, você vai... Algum chinelinho você vai conseguir pegar. Aqui, chinelão. Como é que eu tô usando esse chinelo flat? Ah, não lembro. O Vini, número 43. Pezinho do garoto. 43, amiga. O chinelo já até usou. Tops. Aqui. 42. Dois esse aqui veio, mas ficou certinho. Acho que quase que não deu. Chinelinho. Do Vini, grandão, grandão. Não tem onde fiar chinelo agora. Mas ele acaba com tudo, ele arrebenta tudo. Agora vamos ao que interessa. Também aqui nesse vídeo pra você. O meu amigo, Paulo e a Ilda, eles têm fabricação própria de sapato social. Amiga. Amigo. Pira. Você procura a Ilda e o Paulo, hein? Fala que você veio aqui, ó. Eu vou deixar aqui na descrição também pra você. O contato da galera. 11, 9, 6, 6, 5, 2, 11, 46. Lá na Rua da Juta. Boca 29. Agora, vamos aqui. Menina, voltou agora. A gente voltou pra congregar e pra igreja, né? Orar. Porque a gente gosta. A gente gosta. A gente... Deus não desampara a gente. A gente tem que agradecer, né? E nós vamos totalmente elegante. Olha aqui. Olha o Vini. Ele vai fazer vídeo de look pra você e o canal dele. De unboxing. Olha só. Se eu não me engano, lá... 89 reais. No varejo. Eu não me lembro. Entendeu? Mas se você vai entrar em contato lá com o Paulo e com a Ilda, você fala que você viu aqui o vídeo e você... Olha a qualidade. Gente, para tudo. Acho que é fabricado em franca, se eu não me engano. O Vinícius foi muito tempo que não tem sapato de amargo. Mas é muito elegante, não é? Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha o famoso dito popular. A cereja do bolo. Antes de mostrar a cereja do bolo, eu vou te mostrar uma coisa, amiga. Aqui. A Léa também virou sacoleira. Trouxe pão pra uma prima vender. Pra uma amiga vender também. Porque eu não tenho tempo. Então eu vou trazer até mais. Olha. Sim, amiga. Sim. Temos lisa. Vou mostrar pra você. Vou mostrar assim, né? Porque não pode estar mostrando muito longo. Aquela de microfibra. Aí. Olha que coisa. É um verdinho. Maravilhoso. E trouxe também divertido. Tem até... Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Pra você se divertindo. Vai embora. Não. Fica aí. Vou mostrar aqui. Divertido. Tá certo? Ai, amiga. É isso. Aí vamos mostrar aqui o que nós temos de bom. aqui. Olha isso aqui. Meu Deus. A gente caminhar. A gente fica arregaçado, né? Mas eu também tô chique. Agora eu quero minhas blusinhas de academia. Vai ter vídeo lá na lojinha do Carinha. Olha isso. É marrom. Olha esse detalhe em croco aqui, ó. Você consegue ver a qualidade? Olha aqui. Esse detalhe também aqui em croco. Outra tonalidade. Consegue ver? Nossa. O Vini ficou muito chique. Ele tem meia da ferracina dessa cor. É interessante. Eu visto o meu filho porque ele é desligado. Ele é muito inteligente. O inglês dele já tá quase avançado. Do intermediário pra avançado. Autodidata. Estou sozinha em casa. Mas assim. Pra vestir ele. Eu que tenho que arrumar ele. Olha. Eu ia trazer esse daqui no preto. Fica uma próxima. Porque não tem nenhum verniz preto. Ele tem preto liso, mas só de calçado. Agora ele tem preto de amarrar. É, gente. Vamos. Servir a Deus na elegância. Deixa a gente ser feliz. Vai ser feliz. Vamos ficar bonito. Olha o número. Galera. 43. 18 anos. É, molecada. Ela tá meio vaidosa. Gostou, amiga? Se inscreve nesse canal. Fiz 499 mil vídeos pra você. Você assiste tudo aí. Dê um joinha pra gente. Se inscreve aí. Participa. Compartilha. Vídeo todos os dias nesse canal. E meu Instagram é Vandervini. Tá certo? Deixa eu ver se eu... Vou deixar todos os contatos aqui pra você. No box de informação. Tá? Então, dos chinelos. Lá na ponta chique. Você falou que cura a bebinha. É pouquinha coisa de feminino. Mas de masculino. Mas de feminino. É uma infinidade. Vai lá ver o vídeo. Não se peça a seu corpo. Eu só uma palhinha pra você. Chega. Vai lá ver o vídeo. Daqui a pouco eu volto. Me dê um joinha. Compartilha. Me segue no Instagram. Vandervini. Lembrando. Você bem taxadinha. Deve você entender. Que eu tenho dois canais. Vandervini Carvalho. Brás. E o Vandervini Carvalho. Vlog. Que é o que eu tô fazendo. Vídeos caseiros. Guiado de reformas. Mistralhe. Arrumação. Culinária. Tudo que você imagina. Isso é divertido. Tá cansativo, gente. Mas tá valendo a pena. Porque a gente precisa trabalhar. Então vamos que vamos. Até que a pouco eu volto aí com novidades pra vocês. Fui.